Boas, bem vindos ao primeiro nível do Novado, chama-se Novada Desert, vou considerar o quinto nível do Ultum Raid, três aliás, como vocês sabem, a partir, depois da Campania Índia, podem escolher a ordem que quiserem ir às próximas zonas, ou escolher o Novado Primeiro, que é mais fácil assim, nós aqui no Novado, perdemos o segundo nível, perdemos as armas todas, munição e os itens todos, mais vale perder isto, mais é possível, que é para termos o resto do jogo, para voltar a encontrar as coisas, como vocês viram nesta zona inicial, uma vez ao outro, explotei uma cobra, aliás, duas cobras, apanhei uma roca, agora vamos para este, bocadinho aqui, vamos ter aqui, o primeiro segredo, para este primeiro segredo que temos aqui, encostados à direita, na esquerda temos arão, matamos uma cobra, matamos outra cobre, basta um tipo de caçadeira para botar cobras, pegar aqui, na parte pequeno, um cristal, uma caixa flares, vamos ter aqui também, outra cobre, também já morreu, e passei, e passei por aqui, vamos tomar um pouco, estamos até bem por aí, vamos tomar um bocadinho de inquietos, temos aqui, vamos que acabe-lhe, podemos agora continuar, agora estamos usando a um nível superior desta zona iniciada vamos por aqui, vamos ter aqui um caça a voar mesmo acima de nós vamos por aqui vamos ter aqui uma cobre vamos a rejar vamos saltar para o outro lado vamos lá vamos no somos bonitas vamos para o outro lado vamos lá vamos nos abrocar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos ter aqui uma cobra, e até ali com a cabeça, vamos ter aqui, desta estrutura metálica dentro daquele buraco, e é por lá que temos disto. Vamos buscar aqui uma zona, como está, uma zona bonita. Vamos ir primeiro para aqui, para a direita. Desenvolve a luta, vamos matar, o tal daqui de cima é mais fácil, com um tipo de caçadeiro, que a parte dele morre. Vamos primeiro para este lado. Temos aqui, balas de Ozzy. Vamos aqui buscar, o segundo 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 amigo. Vamos ver se temos de chegar até aqui abaixo. Para aqui para a direita, deixamos a queixa para cima, e temos aqui os segredos, vamos ver os prontos, vamos ter aqui mais alguns items, temos aqui, balas de Ozzy. Aqui o balas de caçadano, aqui o balas de 11, aqui debaixo desta caravágua da direita, temos balas de caçadano, e debaixo desta temos força, já temos estes items todos, temos que continuar, vamos deixar mais um item nesta zona aqui, temos que continuarmos o caminho, vamos tirar aqui, soltar, não agarrar, caímos ali direitinhos, agora o item queremos estar ali, temos aqui estas balas de caçadano, e pronto e é isso, estamos agora, vamos embora, voltamos por ali, regressar, e ao topo, ok voltamos à plataforma, bom, entramos desta zona, bom, entramos desta zona, vamos tirar aqui uma cobra, vamos tirar aqui uma cobra, Vamos ter mais caixas, vamos querer saltar por cima e inclinar um bocadinho para a direita Vamos ter aqui um tomador, tomador esse que ainda não podemos ativar, faltas-nos achar Vamos também aqui na parte pequena, naquela rampa temos uma para-rolante mas que não nos cai em cima ainda Só para aqui depois de reventarmos com tudo, mas antes de reventarmos vamos aqui buscar uma caixa de flares Agora temos de buscar aquela chave de novo Vamos aqui Primeiro vamos buscar o primeiro paquete Aqui temos Vamos ter de saltar por aqui, vamos ter cuidado Estes rios do Tomb Raider 3 Tem de maneira de ter a corrente forte Vamos continuar em direcção ali àquele munho Vamos aqui abaixo, buscar o seu segredo E ultimo gasto dinheiro Percebem que aqui Sacar da caçadeira, matar aqui este conto e apanhar-as em si Vamos continuar Vamos continuar Como já tinha dito, nós vamos perder as armas todas e uma missão toda no fim deste neve por isso Então Nós vamos gastar tudo Vamos matar tudo Vamos matar tudo Vamos matar tudo Vamos ter um pouco ricano aqui Rednecks Vamos subir por aqui Eu vou deixar a tritura do meu caminho Então eu tenho a pro-cube Vamos voltar para este lado. Estamos aqui a uma zona com reservatório. Vamos poder matar esta copa. Isto é também aqui. Um outro. Vamos ter aqui uma alavanca. Vamos deixar esta alavanca. Vamos deixar uma porta do lado oposto. Temos aqui umas balas de desertido. Vamos começar a sair daqui. Vamos pegar neste lado. Passar por este arco de pedra. Vamos ter aqui uma cobre. Vamos ter também granadas. Vamos... E agora puxamos também esta que temos aqui a outra, vou precisar disto para divergir a água, para tirar esta porta, puf, aqui ao fundo temos nova vanc, puxamos isto, Listo, mexe ali, um elevador, vamos elevar um pouquinho para aqui, podemos voltar a ser, vamos trazer um outro, para ir embora vamos por aqui, vamos aqui um mapa grande, vamos ali por pequeno, vamos ali por pequeno, vamos sempre por aqui, vamos continuar, vamos aqui, temos aqui uma cara de água, atrás da cara de água temos um rock, vamos ver, mas que dá, não quero morrer, quero morrer a mal vamos por ali agora vamos àquele sono daquele lugar que montamos temos lá a chave do ultimador temos também aqui um amiguinho para a direita mais um recado mais um redneck não é isso que eu queria aqui o cristal e aqui a chave do ultimador então já estamos a chave do ultimador vamos pra eu pedir coisas como é que já estamos a chave do ultimador vou meter aqui cuidado vem até para essa Vamos lá. Ok, aqui em baixo, não era isto que eu queria fazer, mas não interessa, também serve. Seguimos aqui, queria saltar diretamente para cá a outra plataforma, vamos saltarmos aqui. Seguimos aqui, agora sim podemos fugir com isto. Cuidado que vem com este vento ali, uma parte. Aqui está. Acorda que isto desplodeu. Vamos ver aqui. Seguimos aqui. Seguimos aqui. E pronto, chegamos a uma zona de uma base. Eventualmente temos de entrar ali dentro. Primeiro, temos aqui dois caminhos. Primeiro vamos por este. Vamos por aqui. E aqui, mais uma vez, escondendo os caminhos, nos vamos poder descer, primeiro. Vamos subir a isto. 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 Vamos subir a esta alavanca. Vamos subir a isto. Vamos subir a esta alavanca. Não vamos a sair por baixo. Vamos subir a esta alavanca. Nesta zona com a base, temos que ir lá baixo primeiro. Vamos ter aqui duas cobras. E este foi a porta que abrimos. Vamos ter aqui um botão, alavanca, e no dom, no sítio, ao corres. Isto é, na outra zona que nos falta ver. Vamos ter a prova. Tentão, meus amiguinhos, a não, para o outro. Vamos lá, vamos lá. Agora sim, podemos ir na zona de baixo. Então, deixe-me concluir. Vem isto. Aqui está. Vamos ter aqui mais dois Rednecks, para matar. Pronto, depois de desmatar, vamos subir aqui. Esta água, esta porta. Nós entramos, e agora podemos saltar para dentro da base. Vamos lá. Estar aqui alguns amiguinhos. Ser mal anos. Já agora não toque. Não toque a navegação. Tocar navegação é morrer. A base que a navegação tem eletrificada. Temos objetivos aqui deste nível A. Desta zona final do nível A. Tirar. Eletricidade da navegação. Agora bem, apanhamos. Matamos aqui estes amiguinhos. Vocês viram. Apangamos também. Apangamos também. Apangamos também. Apangamos também. A missão de onze. Apangamos o mapa pequeno. Agora seguimos até aqui. Com o motor 4. Para apanhar este cartão. O setor mesmo. Vou passar o cartão aqui Vamos aqui agora usar o cartão que vamos chegar Passo do gerador E vamos ao gerador Para desligar a eletricidade Isto faz com que consigamos Passar-nos as relações agora E vou fazer isso mesmo Podemos agora acabar no nível Ou agora que não é necessário Podemos abrir esta porta à vontade Podemos abrir esta porta Estão aqui E vamos Aqui dar balanço E acabar no nível E podemos agora amacredir Estanca do Eve Um bocadinho Acho que ela tem que gostar E pronto E pronto E é por isso que a gaja fica 100 anos É obrigatório Iam 100 anos E há sempre o melhor E pronto Isto foi o Nevada Desert 25 minutos 3x3 20 minutos Obrigado por terem visto E até a próxima Doce O